O Grupo Nacional do Trabalho e Processo de Serviço Seguro se reunirá novamente no dia 3 de outubro, numa terça-feira, a partir das 10 horas, na sede da Associação Internacional de Direito de Seguro na Sessão Brasileira, quando nós vamos debater sobre alguns temas, dentre os quais o próprio incidente de resolução de demanda repetitiva, em razão de uma decisão mais recente aqui em São Paulo, além de outros temas, que são os temas que vão envolver o próximo Congresso Brasileiro, que ocorrerá em março, os temas que estão sendo abordados pelo nosso grupo na elaboração de artigos para contribuir com o livro Aspectos Jurídicos do Contrato de Seguro, que será o ano 6, dentre outros temas que serão tratados, estão todos convidados então. Aspectos Jurídicos do Contrato de Seguro